Não posso cair? Não posso cair? Espera, espera, espera Ela não está chegando na provisa, que coisa linda Ih, meu Deus, nunca vi Não é na provisa, não mato Ah, mãe Mano, não é na provisa, não mato, ué? Não odeio, ué Que coisa linda, ué? Não estou a acreditar Minha calça não está a aguentar, engordei, mas, Chef? Já, muito bem Não foi tantas verduras, três dias, sem fazer Não foi tão bonito, não foi tão bonito aqui O pai giland, deixa eu go. Aiaiai kundile! Aiaiai kundile! Xaiiai kundile! Aiaiai kundile! Amém.